Estamos de volta com o Jornal da Cidade, nós vamos para o 45º Batalhão de Polícia Militar acompanhar os destaques das últimas 24 horas e quem está lá é o aspirante Martins, isso né? Boa tarde, aspirante. Boa tarde, João Paulo. Nós tivemos três ocorrências de destaque na área do 45º Batalhão. A primeira delas é uma ocorrência de prisão em virtude de mandado no bairro Esplanada e tivemos também duas ocorrências de tráfico de drogas. A primeira em Brasilândia de Minas, onde foram apreendidos cerca de 3 kg de maconha e a segunda na zona rural de João Pinheiro. Um destaque para essa ocorrência é que a guarnição foi acionada em virtude de uma denúncia de que um indivíduo estaria cultivando e plantando maconha. Ao chegar no local, a guarnição deparou com o indivíduo e ele confessou que estava plantando maconha para fins medicinais, tendo em vista que a esposa sofria de problemas cardíacos. E no local foi apreendido, além dessa plantação, vários produtos para embalagem, sementes de maconha e outros produtos que ele utilizava. Uma dica importante, estamos percebendo que estão ocorrendo vários golpes aí pelo WhatsApp e a Polícia Militar alerta os cidadãos para não enviar dinheiro. Sempre que suspeitar de qualquer mensagem, é acionar a Polícia Militar ou procurar a Polícia Civil também para tirar as dúvidas.